Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para conversar sobre temas do seu interesse e temas atuais. Nós vamos iniciar o mês de junho, um mês muito especial, muito festivo, se caracteriza pelas festas juninas, pelas comidas típicas, pela riqueza do folclore, pela riqueza das cores durante esse período em todo o país e aqui na região norte, de modo particular, que a gente vai conversar. Também é um momento onde se comemora muitos santos populares, São João, São Pedro, Santo Antônio, São Massal, quer dizer, são santos que fazem parte da vida cotidiana da população do povo brasileiro e do povo aqui da região norte. Vamos saber quais são as características das festas juninas aqui na região norte. Aqui no Pará, o que é que se caracteriza? Existe muita diferença entre as várias regiões no mesmo estado e na ilha do Marajó. Nós temos dois convidados especiais, pessoas que têm experiência nesse campo, que é uma alegria, eu agradeço realmente a presença de vocês. Nós temos o Ageno Sarraf Pacheco, que é doutor em História, bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar de um tema tão palpitante nessa época junina. E Iracema Oliveira, do grupo Frutos do Pará, do Pássaro, muito conhecida. Todos vocês, certamente, aqui no estado do Pará conhecem a Iracema. Bem-vinda também ao nosso programa, Iracema. Eu que agradeço. É uma alegria, né, para a gente conversar. Com certeza. Com certeza vai ser um momento também muito bacana. Eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanham, eu aproveito para mandar um abraço para o pessoal do Pará, que nos acompanha em todo o Pará. No Maranhão, onde existem as repetidoras, um grande abraço. Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amapá. Uma alegria saber que vocês estão nos acompanhando e acompanhando o diálogo aberto. Vamos falar um pouco do mês de junho. O mês de junho tem essas características das festas juninas. Eu queria que vocês dessem uma panorâmica geral, como é que eu posso dizer assim, da beleza e das características dessas festas juninas. Talvez começar com a Genô. Como é que ele analisa esse período junino, que é tão rico de manifestações folclóricas, de manifestações culturais. Como é que você faz uma análise geral para quem está nos acompanhando sobre esse período? O mês de junho, para mim, ele é um mês de fato festivo. Ele tem uma poética, uma estética e muitas cores e luzes que me parece que ele se distingue de outros meses, por exemplo. Pensando aqui o mês de junho, né? A população, especialmente as pessoas ligadas a determinadas manifestações culturais, elas se mobilizam. Claro, elas se mobilizam, inclusive, antes. Tem grupos para folclóricos, grupos de dança, de teatro, grupos de carimbó de música, que se organizam, na verdade, desde o início do ano, para começar a pensar o que vai ser vivido, experienciado e praticado neste mês. E eu vejo que as pessoas de distintas classes sociais, elas se mobilizam em torno deste junho. Por exemplo, as escolas, os professores, desenvolvem uma série de projetos educativos e as próprias crianças, elas começam a se mobilizar e ficar também muito alegres e agitadas para viver essas experiências. E, então, de fato, o mês de junho é um mês de muita alegria. Eu acho que também é um mês de congraçamento, é um mês de encontros, de sociabilidades, em que tradições e modernidades recriam a vida. E depois tem um aspecto que me chama muito a atenção, que envolve toda a comunidade, desde a criança até o mais adulto, a pessoa da terceira idade, pessoas mais, vamos dizer, da elite ou pessoas mais populares. Mas são manifestações que conseguem envolver toda a população, na verdade, você como estudioso. De fato, se a gente pegar um pouco da história dessas manifestações, é claro que algumas delas, ou a maioria, têm uma tradição popular, vêm de culturas de tradição oral. Outras começam com as elites, mas os populares se apropriam e ressignificam e mobilizam a todos. O mais incrível é que, por exemplo, nos espetáculos, seja em espetáculos fechados ou abertos, especialmente os abertos, que a gente acompanha, por exemplo, aqui em Belém, tem dois grandes lugares que a gente vivencia, que é a Praça Valdemar Henrique, o Centu, além de outros lugares, obviamente, a gente percebe que pessoas de distintas classes sociais e pessoas de diversas faixas etárias, elas participam e vivenciam. Eu, por exemplo, tenho uma trajetória, desde muito pequeno, meu pai e minha mãe sempre viveram isso, fizeram e eu acabei também fazendo e vivendo. Eu, por exemplo, hoje levo meus filhos, minha esposa, convido meus vizinhos, eu vou para viver e para analisar também como é que se dá aquele espaço de encontros em que a cultura popular, que se mexe com a erudita, o tradicional e o moderno, se recriam em tempos contemporâneos. Interessante. Interessante, você que tem experiência também ao longo de todos esses anos, acompanhando, como é que você vê essas manifestações que acontecem nesse período, no período junino? Menino, quando chega junho, a gente vai dizer, eita pessoal, chegou São João, porque o São João para nós, por exemplo, nós que lidamos com a cultura popular, propriamente dito, que é justamente o pássaro, a pastorina, a pastorina porque é só dezembro, né? Então, quando amanhã, já primeiro amanhã, começa, começa, sexta-feira, né? Começa o junho, aí pronto, aí o coração da gente se abre muito mais. Porque é só festa, 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 festa e bós-festas. Veja bem, aqui em Belém, o Pará, provavelmente dito, nós somos ricos da nossa cultura. Não existe lugar nenhum no mundo melhor do que o Pará. Nós temos tudo, tudo que você quer ver, tem aqui no Pará. Tem, por exemplo, junho, tem o boi-bombar, tem o boi-bombar, tem o boi-bombar, tem o boi-bomba-meu-boi, tem o boi de bataca, boi de zabuma, boi de orquestra, tudo isso tem. Nós temos casamento na roça, que quase por aí a pessoa não vê, o casamento na roça. Aí nós temos o pássaro. É uma honra para nós paraenses, porque só tem aqui no Pará. Em lugar nenhum do Brasil você encontra o pássaro, que é o melodrama-fantasia, ou o cordão. Depois eu explico o que é o cordão e o que é o pássaro. Então só tem aqui, quer dizer, é uma honra muito grande para nós que somos paraenses, e dizer, no Pará, só no Pará tem o pássaro junino. Não tem, no Brasil inteiro não tem, não tem, não tem. É por isso que nós amamos a quadra junina. Porque assim, não quer dizer que os pássaros só possam se exibir durante a quadra junina, não. Mas eles foram preparados para a quadra junina. Para aquele período, para esse período. Então nós começamos o ensaio é o quê? Mês de fevereiro, né? Começam os ensaios, porque é o teatro popular musicado. Então o pássaro é o centro da quadra junina, é a prioridade, devia ser para todos, o pássaro. Porque tem a quadrilha, as quadrilhas são muito lindas, né? São muito bonitas. Quer dizer, ela pode se apresentar também fora da quadra junina. E tem o casamento da roça e tem os parafolclóricos. Os parafolclóricos não são só para a quadra junina, são o ano inteiro, que é o caso do fruto do Pará. Desde janeiro a janeiro, a única férias que se tem é quando é em agosto, que a gente viaja para os festivais, com graça de Deus e de Nossa Senhora. Mas, genuinamente, o paraense é o pássaro. Então, quando chega, quando vai se aproximar, é aquela alegria, é aquela festa. É balão, é fogueira, só não gosto muito de foguete, né? Porque foguete não dá mesmo, não dá pedal. Pode causar o prejuízo, né? Não dá pedal, como diz o outro, né? É, causa prejuízo, né? Mas não tem mais aquelas fogueiras, né? Uma coisa que impressiona bastante é esse fato de, por exemplo, o envolvimento, desde o início do ano, a palavra dos ensaios. É, começa... Em vários pontos da cidade, as pessoas trabalham, ensaiando até tarde. Vem, porque, aí começa, porque antigamente os ensaios eram diariamente, todo dia. Mas é porque antigamente o pessoal tinha mais tempo e tal. Hoje não, você pega não só a gente da nossa comunidade, mas as pessoas diferem, por exemplo. Hoje, no Tucano, nós temos a diretora da escola de teatro, por quê? Porque ela foi buscar lá a prática que nós temos, porque ela tem a teoria, né? Mas a prática mesmo tem que buscar com quem faz, né? Nós, por exemplo, eu estou no pássaro desde oito anos de idade. O meu pai foi um de maior folclorista que Belém já teve. Quer dizer, não era letrado, como se diz na gíria, né? Mas o que ele sabia, ele não aprendeu nos livros. A experiência cotidiana, né? A experiência, exatamente. A ideia dele é que nós viemos agora. Tanto que a gente tem... Passa de geração em geração. Isso, tanto que nós temos o ponto de cultura, eu dei o nome dele. Herança do Velho Chico. Por quê? Porque se eu fosse ele, eu não estaria. Não teria essa vivência, né? Então, aí assim, a gente passa, aí vai passando, aí começam ensaios. A pessoa chega lá e fala assim, irmã, tem papel para mim? Não tem, mas eu arranjo. Entendeu? O importante é você pegar todo esse pessoal que vai buscar ali, por exemplo. Chegou um menino lá, ele vai fazer um trabalho, ele dá o FPE, vai fazer um trabalho sobre pássaro. E se tu entra no pássaro, porque é melhor para te estar dentro, poder viver e saber o que é o pássaro realmente. Então, quando chega mês de junho, fevereiro, vai lá, meu Deus do céu. É uma festa, é como esse programa hoje. Oh, meu Deus do céu, é urgente. Se a gente tivesse falado das características, o mês junino, as características aqui na região norte e aqui no Pará, o que é que você destacaria? Quais são os elementos que mais vêm em evidência aqui no estado do Pará em relação a esse período junino? É, veja, eu percebo, o Pará como um todo, eu tenho uma vivência a mais em relação ao arquipélago de Marajó e minha experiência um pouco em Belém. Mas o que eu percebo? Todos esses municípios, eles se organizam, seja a partir de grupos independentes, seja a partir de projetos ligados à Secretaria de Cultura, você percebe um envolvimento muito grande com relação a montar esses espetáculos. E, então, a nossa colega já falou sobre os cordões, os bois, o casamento na roça, as quadrilhas. Eu tenho percebido que tem se avançado muito no que diz respeito aos concursos de quadrilha. Me parece que todos os municípios do Pará vivem, no período de junho, esse concurso. É claro que existem os grupos parafolclóricos que dançam as danças mais tradicionais, como o Retumbão, o Lundu, o Siriá, o Carimbó. Mas essa questão dos festivais de quadrilha é uma coisa que sacode o Estado todo. E isso mobiliza toda a população, por exemplo, de um município, de uma cidade. E conforme o número de grupos, as disputas são extremamente acirradas. E o que é bem interessante é o envolvimento, me parece, das pessoas com relação a isso, de fazer o melhor que podem. Essa questão dos ensaios são incríveis. Eu, por exemplo, meu filho ensaiava numa quadrilha que disputava em Melgaço. E era uma dedicação, era impressionante, porque aquela vontade de fazer o melhor e de ser campeão... É impressionante. Eu vejo ali no Mercado São Braz, que dois ou três grupos vão ensaiar constantemente durante a semana, que eles ficam até tarde aprendendo passo por passo. Quer dizer, esse interesse, esse envolvimento é muito grande. As pessoas vivem por aquela realidade, por aquele período. E tem um dado muito incrível que me parece que o festival, por exemplo, que é realizado pela Fumbel e pela Secute, traz grandes grupos, no caso eu estou falando aqui das quadrilhas, principalmente, que vem disputar e você acompanha trabalhos que os municípios desenvolvem, que são incríveis. E mais ainda, há um intercâmbio de Belém com outros municípios, seja, na verdade, contratando coreógrafos, seja contratando figurinistas, marcadores, ao mesmo tempo também comprando roupas. A gente acompanha muito isso. Uma riqueza, uma variedade, um colorido. Uma troca, e é muito interessante isso. Então, me parece que, esse mês de junho, uma das questões dos espetáculos, que é muito visível e que eu acompanho, são os festivais de quadrilha. Falando em festivais de quadrilha, deixa eu interromper um pouquinho. Como é que você vê um pouquinho essa questão, por exemplo? Antigamente, se faziam muitas quadrilhas, se distribuíam nos bairros, nas cidades. Hoje em dia, existe uma concentração, para o julgamento desses festivais, desses concursos de quadrilha. Existe uma concentração. Isso não corre o perigo de perder a identidade? E você, como estudioso, como é que você vê esse aspecto de se concentrar tudo em poucos lugares, enquanto que é uma manifestação que envolve as pessoas, as comunidades, os bairros, as cidades? Há duas leituras bastante distintas com relação a essa temática. Uma primeira é que, de fato, se você pegar um pouco da história desses grupos de dança, que nascem tanto em cidades quanto em espaços rurais, a história desses grupos está muito ligada à vida, ao cotidiano, ao fazer. O tempo da festa, o tempo da celebração e o tempo de festejar a fartura, por exemplo, a boa colheita. Se você pegar a origem dessas tradições, você vai ver isso. Então, o que ocorre? Nas cidades, Belém, por exemplo, os bairros, antigos tinham as muitas quadrinhas que faziam essas apresentações, não com o objetivo de uma disputa, mas no sentido mesmo de vivenciar e de mostrar a sua arte. E era um momento mesmo de encontro das famílias, dos parentes e as comidas típicas. Era um tempo de renovação das tradições. Obviamente, com uma política de trazer para um espaço mais fechado, isso você perde um pouco dessas características de como é que eles festejaram. Da naturalidade, da simplicidade. E o significado, porque essa é uma questão central, existe um significado para as pessoas, ao fazerem a quadrilha no seu bairro, que tem toda uma história de vida, uma mobilização, uma sociabilidade, e depois, quando essa quadrilha sai e vai disputar num lugar mais fechado, a relação, na verdade, da população do bairro com aquele grupo modifica-se. Inclusive, o significado do que é participar desses tempos juninos. Então, eu acho que tem... A identidade, na verdade, ela se recria. Ela ganha um outro significado. A identidade é um processo de luta cultural que você tem perdas e reapropriações e ressignificações. Certo. Por exemplo, nos passos, a gente está falando da quadrilha, né? Muitas vezes, se torna um passo muito estilizado, ao invés de, muitas vezes, valorizar a criatividade da pessoa, daquele casal, daquele grupo. Muitas vezes, tem que fazer muito... Vem em evidência, assim, em alguns aspectos. Não sei como é que você vê isso. Mas a gente, muitas vezes, assim, nesse afão de fazer uma coisa para a competição, para a coisa, pode ter esse perigo de perder algumas características que são importantes. Tanto, na verdade, os pássaros, na minha leitura, as quadrilhas, por exemplo, existe um grande embate, conflito com relação aos tipos de quadrilha, inclusive os concursos. Tem lugares que fazem concurso para quadrilhas tradicionais e quadrilhas modernas. Existem outros lugares que não estão preocupados com isso. Eles fazem um concurso de quadrilha... E os grupos, na verdade, se apresentam da maneira como querem. E o resultado, muitas vezes, ele é questionado. Se o grupo de jurados tem uma leitura de que as manifestações, elas se recriam e se reapropriam, eles olham vários elementos e podem vencer. Uma quadrilha moderna ou uma tradicional. Mas se tu tens um jurado que está muito fixado numa percepção tradicional de que a quadrilha, de fato, deve ser típica, deve preservar isso, vai ganhar sempre a quadrilha tradicional. Inclusive, isso tem sido pontos de embate que alguns municípios acabaram fazendo dois concursos. O que eu vejo na minha leitura? É, eu penso que os grupos, eles definem uma estética, um sentido e como é que eles vão fazer? Obviamente, as tradições, elas não morrem. Elas se recriam, na minha leitura. E você está em diálogo com uma sociedade moderna, tecnológica, globalizada. É uma realidade viva. Para mim, e o popular, ele tem uma capacidade de se recriar usando a técnica e a tecnologia. Então, eu não vejo a dominação da globalização, da tecnologia, das novas mídias chegando e destruindo. Como um perigo. Eu não vejo. Eu acho que as pessoas são inteligentes. Os populares, mesmo que não tenham recursos, eles se apropriam daquilo que é possível e recriam e continuam mostrando a sua arte da maneira que podem. Certo. Nós vamos continuar conversando no segundo bloco. Você vê que o papo é tão animado que no instante passa o tempo, né? Tenho certeza que você que está em casa está gostando, está acompanhando. A gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida para falar sobre festejas juninas com Iracema Oliveira e Agenor Sarrafo Pacheco. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje, falando sobre festejas juninos. E vocês já acompanharam no primeiro bloco. São dois convidados especiais ligados à área, né? Grandes conhecedores. Que é a Iracema Oliveira e o Agenor Sarrafo Pacheco. Nós falávamos um pouquinho da importância e da relevância desse período e também das características em relação aqui à região norte e o estado do Pará. Iracema é uma grande conhecedora e também uma grande vivência que tem ao longo da época junina. Como é que você vê? O Agenor falava dessa caminhada, dessa dinâmica que existe em relação às manifestações juninas, em relação às quadrilhas. Como é que você que acompanhou, que acompanha, continua acompanhando essa experiência, como é que você vê essas transformações? Como é que você tem acompanhado essa realidade? Olha, realmente tem que transformar. Alguma coisa tem que ser transformada. Por exemplo, as quadrilhas. Quando eu tinha três quadrilhas, eu tinha a Curumim da Curuçá, que era a Piquichita, aí a Média era o Brotinho da Curuçá e a Grande era com o Padre Chico. Quer dizer, era um celeiro, né? A pequena passava para a grande. E aí, durante vários anos. E, por exemplo, concurso de... Sempre houve concurso de quadrilhas. Só que eram nos bairros, os radialistas faziam, aí promoviam. Depois é que o governo municipal e o estadual tomaram a frente. Realmente as quadrilhas tomaram uma guinada de 100 graus. Foi bom? Foi, para se ver. Para se ver é ótimo, é lindo. Mas, assim, eu discordo quando fazem dois concursos. Um só dança tradicional, as antigas, a outra dança. Então, deixa de ser quadrilha. Então, bota o grupo coreográfico, sabe? Porque ela perde identidade nesse sentido, sabe? Ou ela faz... Essas diferenças deviam ser colocadas em evidência. Por exemplo, o pássaro junino. Existe o cordão, existe o meridão fantasia. Não vai deixar de ser folclore, fazer o folclore doce, né? Então, assim, elas são lindas, são bonitas. Mas elas ficaram tão ricas, tão ricas, que, não sabe? É bonito para ver, é. Mas a gente que viu aquilo, ah, ela sempre é barrista, não sei o que. Não, gente, mudou tanto que já está parecido um pássaro. Tem, vai ter. Só falta ter plumas, né? Ainda não tem. Daqui a um tempo vai ter. Tem coreógrafos, quer dizer, sempre foram as pessoas do povo mesmo que faziam as coreografias. Estão chamando até estilista de carnaval. Quer dizer, estão misturando tudo. São bonitas e são. Mas se você botar o pinho no Z, você vai ver que elas cambaram assim, tomaram um ritmo assim que fugiu. Mas tem que acompanhar, porque se ela for para o concurso, concorrer com os outros lá, vai perder. Aí, quer dizer, é bonito de se ver. É, a roupinha bem aqui em cima, coisa que antigamente não era assim, gastam para caramba, porque realmente é um gasto estupendo. É um trabalho muito grande, envolve muita gente. Por exemplo, do pássaro. No pássaro envolve, quer dizer, a costura, quem costura mesmo sou eu, né? Tem as pessoas que me ajudam no bordado e tudo isso, tudo é... Mas é diferente, lógico. Eu deixo para me oferecer uma ajuda. Ah, eu vou lá mostrar para as costuras. Que costureira, mano? Costureira não tem ninguém. Costureira quer ir acima mesmo, sabe? Aí, quer dizer, a pessoa pensava que era carnaval. Carnaval tem os barracões. Quem dera que o pássaro pudesse ter isso? O tostãozinho que sobra daqui, te compra tecido, que faz aquilo. Tem os amigos que ajudam a gente. É diferente. Não confundam o pássaro com o carnaval. O carnaval é lindo, é bonito, é lindo, é maravilhoso, sabe? Mas é diferente. Quer dizer, houve mudanças no pássaro? Houve. Houveram mudanças, sim, sim. Por quê? Até na década de 70, mais ou menos, o caçador matava o pássaro, né? Aí depois nós chegamos à conclusão, gente, nós não podemos fazer isso, sabe? Errâneo pessoal todo dia na associação. Por que nós estamos, hoje, o nosso público tem crianças assistindo, a gente faz até questão, sabe? E nós vamos passar aquele exemplo... É o modo de envolver a família, de envolver todos os componentes. Eu estou ensinando que ia matar o pássaro, não. Então nós usamos agora ao vejar o pássaro. Tanto que o pássaro hoje não morre. E até porque, em 1900, antigamente, quando os pássaros saíram, eram duas horas e meia de espetáculo. O pessoal ficava ali. Existe uma história da presença do boi nas culturas brasileiras. Esse boi, ele é de tradição africana. E essa relação do homem com o animal, essa relação do poder do boi e a pequenez do homem, por exemplo, ou a morte do boi, o que é que significa a morte do boi? É, inclusive, hoje não matam mais o boi. Hoje eles ferram o boi. Houve a ferração também. Exatamente, exatamente, porque, para nos ensinar. O que eu vejo, assim, esse discurso ecológico de defesa do meio ambiente, que é uma nova significação que está sendo... Um discurso politicamente correto, como se usa, né? Isso. Agora veja, nesse sentido, por exemplo, a ideia de matar o pássaro ou matar o boi não significava dizer, no sentido daquela cosmologia, daquela cultura, a questão de um desequilíbrio ecológico. Não era esse significado. E ele não era interpretado desta maneira. Era para mostrar, na verdade, o poder que tem os saberes indígenas e africanos na cura e na ressurreição desses animais. Porque se você pegar, no caso, o boi, você tem o pajé, você tem o médico e você tem o negro ali. Quem é que ressuscita o boi? É o pajé. É os saberes locais mostrando essa questão entre um saber popular e um saber científico. E como são culturas de tradição oral, que tem uma relação com a floresta, e esses saberes da medicina popular, você tem uma ênfase muito forte. Obviamente, a sociedade do presente, preocupada com a questão do desmatamento, de educar para esse respeito aos animais, ressignifica uma tradição que eu acho super válido. E eu acho que isso não descaracteriza. Pelo contrário, repensa o sentido... Atualiza... Atualiza. E aí eu acho que a tradição, ela não morre, mas ela ganha um novo significado, dadas as preocupações daquela sociedade. Isso, para mim, é muito importante. Esse aspecto também é muito bonito, essa riqueza cultural, esse coquetel cultural, vamos dizer assim, de reunir várias formas, essa formação cultural do povo brasileiro, com o indígena, com o português, com o africano, esses vários elementos que também compõem, vamos dizer assim, as manifestações culturais e folclóricas desse período, não é verdade? É, tem um dado fundamental que eu acho que é importante a gente não perder de vista. É, quando a Amazônia foi colonizada, você tinha uma série de grupos indígenas aqui. E eles eram grupos de tradição oral e de muita representação teatral, seja na forma de contar história, seja na forma de cantar e dançar. A partir do momento que o português chega, o português também traz as suas manifestações. E você tem uma presença negra que também vem africana. O que é que ocorre? Índios e negros, ao serem a grande mão de obra da região que sustentaram e criaram esse império português aqui, eles, mesmo na condição de dominação, eles eram de uma cultura festiva. e conseguiram criar, na verdade, marcas de manifestações tão fortes e conseguiram beber na cultura do dominante, do colonizador e recriaram, inclusive, isso. E o próprio colonizador também bebe na cultura indígena e na cultura africana e recria. Então, existe uma prática cultural híbrida, que a gente tem falado hoje de um hibridismo cultural ou de uma mestiçagem, que eu acho que é uma riqueza fantástica. E, dependendo do grupo, você tem uma ênfase muito forte em uma determinada expressão. Por exemplo, o carimbó... É, alguns exemplos. O carimbó, para mim, é extremamente afroindígena. Você tem elementos indígenas e africanos. E aí você tem também elementos da cultura colonizadora. Mas a força, a tradição, para mim, é afroindígena. O lundum, por exemplo, é uma dança de traço extremamente sensual africano, mas que acaba ganhando, na sua história, elementos da indumentária eurocêntrica, europeia. E também, na verdade, indígena no momento que se recria. Então, na minha leitura, às vezes, não dá, Eduardo. Às vezes, para tirar qual é o fio indígena, qual é o fio negro... Já existe uma mistura, né? Já está tão correlacionado, que parece-me que o sentido de ser tem que ser visto na relação e não na separação. É porque da miscigenação foi que nasceu o carimbó, né? A mistura é o branco, o negro e o índio. E justamente daí foi que nasceu o carimbó daí, dessa miscigenação. Esse fato de existir sempre esse, vamos dizer, essa renovação. Quase que um novo significado dessas manifestações, como as pessoas se manifestam, ou esse envolvimento de várias culturas, têm o perigo de perder, vamos dizer, a originalidade, ou adquirir um novo significado. É, nós estamos preocupados, às vezes, em preservar ou buscar os elementos de uma essencialidade que, na prática, os populares não estão preocupados. Eles vivem isso como o sentido da própria vida. É aquilo que anima. Veja só, por exemplo, as próprias quadrilhas que saíram dos bairros e vieram para os espaços de disputa, vem a quadrilha X do bairro X, vem uma população toda torcer. E eles acompanham, eles têm parentes, filhos, namorado, pai, mãe, enfim. E aí, eles estão vivendo aquilo como um tempo também de celebração e um tempo de lazer. É um tempo fantástico, que faz parte da sua vida. O trabalho tem sido tão difícil, a vida cotidiana não é fácil, são pessoas de camadas pobres, mas é impressionante o envolvimento que elas dão. Eu acho que a dona Irassema pode falar bem disso. Quem são essas pessoas que trabalham com ela, não é? E o que é que ela percebe disso? Olha, a gente pega a comunidade, por exemplo, eu sou... Ah, qual é o meu vestido? O teu vestido é assim. Aí, quer dizer, são costureiros, são amigos, tudo é da vizinhança, né? Aí me ajudam a bordar, me ajudam a costurar, por exemplo, eu pego as meninas que saem, são mocinhas, porque o tucano vai de cinco anos em diante, né? Porque eu uso mais crianças, porque a gente tem que botar o amor pela cultura popular, sabe? Então, por lá é o seguinte, se passa, a gente tem que ensinar, ela tem que passar para poder brincar no pássaro e tal e tal, mas vão para lá, fazem um mutirão, vão aprender a costurar, vão aprender a bordar, a pregar ilhostra, essas coisas todinhas, quer dizer, então a gente reúne o pessoal para ir para lá, porque pagar a gente não pode mesmo, né? Então tem que ensinar todo mundo. Existe uma, pela experiência que você acompanha, você nota que existe uma renovação, as novas gerações participam desse envolvimento, sim, criam ideias novas também, quer dizer, dão a própria contribuição. Exato, inclusive, hoje, no pássaro, não só no tucano, como nos outros pássaros, tem pessoas já da escola de teatro, pessoas da universidade, querendo brincar, porque nós somos brincantes, né? São atores lá fora, mas lá conosco são brincantes. Por que são brincantes? Porque são preparados para brincar o São João, entendeu? Então são pessoas que vão buscar uma outra cultura, quer dizer, um outro ensinamento, quer dizer, que é o teatro diferente, né? Por exemplo, no teatro você pega a peça inteirinha lá, não, são papéis destacados, você faz isso, aquilo, aquilo, a gente coloca à vontade. Então eles terminam entrando na família, né? Aí vão bordar, vão costurar, aí tem dia de ensaio, aí, por exemplo, a cena é aquela cena, aí chega e diz, você é melhor assim? Quer dizer, eu não mando no pássaro, eu não determino, você faz isso, eu coloco a pessoa à vontade, eu falo se sentir à vontade, quer dizer, hoje vem outras pessoas se juntar a nós, né? Não são só aquelas pessoas que sempre saíram no pássaro, não, são outras pessoas que estão vindo, E você não altera, assim, essa mudança, por exemplo, mesmo nos trajes, no modo de fazer, no modo de dançar, no modo de... você vê essa... como é que eu posso dizer? Essa continuidade, essas mudanças, essas transformações? Não, a gente sente porque, quando eles veem a roupa, né? Chegou ali, você está preparando a roupa da Índia favorita. Esta é a minha roupa, e agora você vem para cá, vem aprender a abordar, quer dizer, fica todo mundo entusiasmado, né? Porque ninguém sabe o trabalho que a gente tem para preparar essas roupas. Quer dizer, na maioria a gente reforma. É do jeito que a gente faz, reforma de outro jeito, porque a gente não existe subvenção para os pássaros, né? Existe uma ajuda para pagar o ônibus no dia que sai, pagar os músicos, porque são músicos profissionais, né? Não é o caso do Fruto do Pará, que são os músicos, são os nossos mesmos, sabe? Então, a gente prepara, e quando sai, meu Deus, aquelas roupas de quê? Cada personagem troca duas roupas ou três, dependendo, né? E se não só troca duas, não deu para botar três, né? Então, a gente vai lá, quer dizer, vem se juntar à família do Tucano, para abordar, para passear, então, a gente fica feliz quando vê o trabalho realizado. Ele diz assim, mas o que é que tu ganha com isso? O prazer é de ver o trabalho realizado, né? Porque não é fácil hoje montar um grupo, um pássaro junino, não é fácil. Mas a gente faz por quê? Com amor e por amor, porque a gente veio dali. Todos nós somos guardiões de pássaro, hoje, nós somos brincantes de pássaro, por isso que a gente tem esse amor, né? E nunca vai terminar, só quando o Papai do Céu, mas eu espero daqui a uns 50 anos só. Agora, Eduardo, tem um dado importante, que a gente não pode perder de vista, que é assim, nós vivemos, a cultura brasileira, amazônica, é uma cultura de ciclos festivos, né? E a gente está vivendo esse ciclo aqui da festa junina. Esses tempos atuais, em que, na verdade, as próprias gerações mais antigas também se envolvem com as novas manifestações, existe um processo que está sendo vivido em toda a Amazônia, eu vou pegar um pouco do Marajó, que é a questão das festas de micaretas, que elas aparecem e as pessoas começam a sentir esse distanciamento dos grupos, inclusive, nas formas de viver a festa junina. Inclusive, por exemplo, o carnaval, os blocos tradicionais, né? Em alguns lugares você tem, você tem uma luta por esses blocos para se manterem vivos, mas a presença dos tipos, dos blocos, com os arrastões de trio elétricos, isso está chegando em todos os lugares. Então, me parece que a festa junina, ela, além de ser um tempo de ciclo, ela renova a possibilidade de essas tradições se mostrarem como ainda presentes. Mas elas, de fato, elas não são mais como eram no passado. E existem relações de poder nisso, de interesse, de políticas de investimento, que dizem muito. Um dado município, por exemplo, às vezes, ele consegue fazer sempre as suas festas juninas de maneira brilhante, mas é porque há investimento para aquilo. E a própria sociedade é uma sociedade que cobra. Os grupos se organizam. E existe também um trabalho muito próprio dos grupos. Uma experiência própria que eu vivi, por exemplo, eu era professor de primeira a quarta série e eu sempre fui muito ligado à dita cultura popular, não é? Eu criei um grupo de dança e teatro chamado Guaricuru Arte e a minha cidade era uma cidade que não tinha uma política de investimento da parte da cultura. E quem segurava, na verdade, a festa junina na cidade era o nosso grupo que a gente fazia. Quadrilha, grupo de carimbó, lundu, retumbão. E criamos junto disso uma manifestação que era o ritual cigano, que não era uma manifestação nossa. A gente criou e era uma manifestação que a população adorava ver a gente dançar. E a gente dançava no terreiro que a gente fazia de madeira, com árvores de açaí, e a população ia lá assistir. Então tem um pouco disso, né? Eu penso que esse dado é importante. Essa questão do investimento, vocês falavam aí que muitas vezes depende da própria comunidade, que elas se movimentam, se mobilizam, mas muitas vezes existe essa carência desse investimento público, vamos dizer, dos poderes públicos, em relação à valorização e à continuidade desse processo. É, porque, olha, veja bem, a dificuldade que eu falei há pouco, da gente comprar tecido, fazer essas coisas tudinho, não é fácil não, você já pensou? Mas a gente gasta mais que o interno. E ela sempre, o quanto tu gasta, diz, eu não sei, que sobra um tostãozinho, eu vou a copa um tecido e guardo. Vem, amigo meu, vem me dar, eu guardo. Entendeu? Agora, a gente sente muita saudade, geralmente, do... Antigamente, né? Em 1900, antigamente, como eu chamo. Por quê? Pessoal diz, ela sempre era melhor, antigamente ou hoje. Gente, antigamente era antigamente. Porque é o seguinte, existe, para os pássaros, existiam espaços físicos que hoje não tem, infelizmente. Sabe? O espaço físico, quer dizer, cada bairro, telégrafo, tinha o Novo Prado, era o que era o Novo Prado? Era um parque de diversão, né? Aí tinha as barraquinhas, no centro tinha um... Onde o voo se apresentava e tinha o teatro de madeira. Aí você vinha para a pedreira, pedreira tinha o Paraíso e tinha o Estrela d'Alva. Aí você ia para o Juruna, tinha o famoso Imperial e Universal. Aí depois você vinha para o Guamá, 11 bandericas, e tudo isso era o espaço para os pássaros se apresentarem. Hoje, a única coisa que a gente lamenta é não ter. A gente pensou em ganhar o Teatro São Cristóvão e acabou, está tudo caído lá, né? Quer dizer, os pássaros não têm um espaço deles, sabe? A única coisa que a gente sente falta realmente, não porque onde o pássaro chega, ele vai e se apresenta, que não é legal, ele é para palco. Vamos torcer para os poderes públicos se sensibilizarem, né? É, porque é o seguinte, dentro desse espaço físico, os pássaros estão, Deus, eu lhe vou fazer programação, sabe? Ah, porque vocês não fazem festa, não adianta fazer festa, porque nossos brincantes não são disso, sabe? Então, assim, o que a gente quer mesmo é, a mídia está em cima, graças a Deus, hoje a gente tem a mídia divulgando os trabalhos, que antigamente não tinha, né? Tinha o povo. E existia concurso de pássaros e era pago. Hoje, se você fazer um espetáculo de graça, você tem que avisar, pegar as rádio e televisão para anunciar para poder ir, gente. Mas por quê? Falta da mídia, falta de poderes públicos, investirem nos pássaros, que só tem em Belém. Então, vamos fazer o seguinte, depois do apoio cultural, a gente continua conversando. Dá tempo de você que está em casa aí beber água, depois retornar para a sala para continuar acompanhando o Diálogo Aberto sobre festejos juninos. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, agora o terceiro bloco. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando está saboreando. Como a gente fala de festas juninas, também fala da questão do sabor, porque existe muito, né? A questão da culinária é muito rica. Então, seja que vocês estão... Nós, todos nós, estamos saindo enriquecidos com o bate-papo que está acontecendo aqui no nosso programa, né? Vocês acham que essas manifestações, eu pergunto aos dois, continuam fortes? No Pará, se a gente for pegar os municípios do Pará e pegar um pouco da história desse município e como é que ele está organizado, tanto do ponto de vista governamental quanto da sociedade civil, você pode ler isso com relação às manifestações, como é que esse lugar se relaciona e luta para preservar e para que essas manifestações continuem vivas. Então, veja, o que é que eu percebo? Nós estamos num tempo em que novas manifestações, elas aparecem, elas dialogam com as tradicionais, as tradicionais se recriam, elas lutam para se manterem vivas. Por exemplo, hoje a gente está vivendo um tempo de muito tecno-brega, melody, outras manifestações, os carnavais de micareta, eu acho isso genial. Agora, o que é que tem acontecido com relação às quadrilhas, aos pássaros, aos bombais? Eu percebo que é preciso pensar isso como patrimônio cultural paraense. E é preciso que o Estado, a própria sociedade civil, se organizem para que a sociedade, na verdade, ela crie relações de identificação com essas manifestações que as novas gerações aprendam. É um trabalho de educação, né? De educação. E aí eu acho que é educação patrimonial. Existem escolas que desenvolvem projetos belíssimos de pesquisa nos bairros para saber quais eram as manifestações dos bairros. E essas manifestações, elas são pesquisadas, estudadas, as crianças aprendem, as crianças percebem, inclusive, a história e começam a perceber a história da manifestação ligada à sua família e às suas próprias origens. E isso passa a ter um sentido para essas crianças, para adolescentes, e aí, a partir daí, elas passam a ser, inclusive, divulgadoras e defensoras desse patrimônio. Essa valorização, colocar na nossa literatura, colocar na nossa arte, nas nossas manifestações, esses elementos, quer dizer, registrar na história esses elementos, como é que você vê isso? Ó, eu vejo uma questão fantástica. As diferentes formas de registro, seja, na verdade, o escrito, seja o visual, seja o audiovisual, e, claro, o oral, que é a grande tradição, são formas muito fortes de marcar a presença disso. E tem um dado fantástico. Se a literatura foi, por exemplo, a literatura de Bruno de Menezes, de Dalsinho Jurandir, aqui na região, para citar dois, com os quais eu trabalho, se elas foram uma literatura, que elas registraram isso, hoje, elas servem também, para a gente voltar a elas, e nos reencontrar com o passado, para trazê-las para o presente. Então, por exemplo, essa gravação nossa aqui, já é um registro, de posições e de vivências, que alguém depois pode retomar isso, e repensar. Então, por exemplo, as filmagens dos festivais, seja no bairro, as fotografias, os gelatos, os gelatórios, eu acho isso genial, porque nos dá a possibilidade de sempre se reencontrar com esse passado. Obviamente, o passado passou. O que você faz, uma natureza, mas registrado, você reencontra e recria a luz do tempo presente, e dos significados do presente. Eu acho que isso é importantíssimo. Nós temos aqui grandes, grandes poetas, grandes pessoas que podem escrever sobre o nosso trabalho, não só da Irassema, de toda a quadra junina, mas eu me refiro, que é o pássaro, não desfazendo dos outros segmentos. Não precisa vir lá de São Paulo para escrever sobre o nosso, porque nós temos aqui quem faça isso. Mas pessoas que vivem aqui, como ele citava... Lógico, exatamente, ele está certo. Aí dizem assim, porque os pássaros morreram, não, os pássaros estão aí. Falando dos pássaros, conta um pouquinho, você está ligada ao grupo Frutos do Pará, está ligada aos pássaros, está ligada toda a caminhada. Como é que um pouquinho dessa história, conta para quem está nos acompanhando. Olha, todo mundo sabe que eu comecei. Eu comecei... Justamente de perpetuar aquilo que ele dizia, de manter a tradição. Pode gravar e ficar, porque isso aí vai ficar na história, com certeza. Então, assim, eu vim de baixo, como se diz na gênia, vim de pastorinha, vim de pássaro, acompanhado com o meu pai. Então, assim, depois eu entrei no rádio, já estou há 58 anos, com a graça de Deus, Nossa Senhora, e vou continuar ainda. Estou de férias, mas vou continuar. Então, assim, aí nós tínhamos o pássaro, que é em junho, aí terminava dia 5 de julho e eu encerro. Aí, quando em dezembro, eu tenho a pastorinha, que eu sou, com a graça de Deus, mestre em pastorinha pelo MIC. E ficava julho até outubro, sem nada, né? Aí a Nazaré, que é minha nora, e o Paulinho, nesse tempo ainda não era, né? Bora formar um grupo de dança para segurar os jovens, porque a gente tem um trabalho social com eles, tá? Procurar saber como é que eles estão no colégio, como é que estão em casa, porque para nós não interessa só ali, aquele momento, não, saber a vivência deles também. A gente poder puxar a orelha quando é necessário. Então, nós fundamos o Frutos do Pará, que era o outro nome, questões políticas, anos depois nós mudamos. Aí, o Frutos do Pará, o que é o Frutos do Pará? São brincantes também, que eram do pássaro tocando, né? Aí depois é o seguinte, como tomou assim um rumo muito grande, aí nós separamos, o pássaro é o pássaro, a turma do pássaro é a mesma da pastorinha. E o Frutos do Pará, hoje, com a graça de Deus, nós temos oito casais que se conheceram no grupo, são casados, têm família, quer dizer, para nós é uma honra, é uma glória. Está bem como, né? Está bem, não só só uma família, bacana. Quer dizer, e hoje, ontem teve um ensaio, eu fiquei olhando, né? Senhor meu Deus, que bonito, graças a Deus, quer dizer, há uma família, quando tem alguém assim, olhando atravessado, chama, quer dizer, nós temos um trabalho social com eles, tá? Então, Frutos do Pará é isso. Agora, por exemplo, onde chama, o grupo vai, nós estamos com uma agenda, graças a Deus, cheia. Como é que você vê esse acompanhamento, hoje também, em relação a essa continuidade de manter a história desses elementos, ou desses grupos, ou dessas manifestações? É, veja só, de fato, as histórias dessas manifestações são histórias de muitas lutas culturais. Por exemplo, os bois, eles foram muito perseguidos pela polícia e pela igreja. Hoje, a visão que se tem, na verdade, mudou, e, inclusive, as políticas de investimento, elas passaram a aparecer e entraram na agenda da política cultural. Obviamente, sempre o recurso é menor, não é? Porque a visão que se tem de que a construção do prédio é mais importante do que a prática cultural, ainda é muito forte na visão que se tem de política pública, de construção. Isso é uma visão, eu penso que, não só do Brasil, mas ela é, na verdade, internacional também. Mas, veja, ao longo do tempo, essas manifestações, elas lutaram, elas tiveram derrotas, mas também tiveram muitas vitórias. E elas conseguiram, de fato, fazer com que os preconceitos, as discriminações, recuassem e fossem recriados. Ainda hoje, se tem. Algumas pessoas pensam que a arte, ela é só erudita, ela só é europeia, ela só é, na verdade, aletrada, não é? E não dá muita atenção para isso. Tem pessoas que não vão, de fato, assistir nenhum tipo dessa manifestação. Nunca assistiram, né? Nunca assistiram, não conhecem, não sabem a história, inclusive negam suas próprias identidades. Você sabe que, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba assumindo uma identidade do colonizador, de outras culturas, esquecendo um pouco do que somos nós. Obviamente, a gente não pode ficar enraizado naquilo que é essencialmente nosso, porque não existe o essencialmente nosso. Hoje existe, né? Eu acho que existe trocas culturais contínuas e muitas vezes você... É um processo dinâmico. ...se apropria de um elemento, de uma cultura alheia, traz para si, daí você toma aquilo como marca da sua identidade e não tem como alguém dizer que não é seu. É um desafio para nós, quer dizer, quando você consegue... Já a primeira apresentação, por exemplo, digamos assim, por exemplo, o Tucano, dia 17, lá no Sesc Bulevar, vai ser uma honra para mim, meu Deus, eu consegui fazer, eu consegui trazer, porque não é fácil. Mas por quê? Porque a gente tem amor, a gente não pode deixar morrer, mas não vai morrer, sabe? A dificuldade é grande, é daqui puxar daqui o anjo, mas isso aqui é importante, né? Porque não há vitória sem luta, para mim não há vitória sem luta. Agora eu tenho uma visão muito otimista desse processo atual. Eu acho que os grupos se organizam, a sociedade há uma maior cobrança e mais ainda... Uma participação maior, né? Hoje nós temos políticas, nós temos políticas sociais sendo desenvolvidas a partir de manifestações culturais. Por exemplo, há grupos que tiram jovens da marginalidade... É o nosso caso. E trazem, na verdade, para viver a manifestação, criando regras, exigências, com relação à frequência escolar, com relação ao não consumo de drogas, do álcool. Olha, por exemplo, no Frutos do Pará, quem não passa de ano não viaja. Nós temos agora agosto, três festivais. Olímpia... Não, Olímpia não. É Rio Grande do Sul. Nova Petrópolis passou fundo e Cruz Alta. Tem gente que não vai viajar. Por quê? Porque não passou. Porque tem que ter regra, se não tiver regra aí... E tem um dado mais importante, eu penso, que você pode construir uma nova sociedade, novas relações sociais, buscando nessas manifestações, na verdade, formas de educação e exemplos e lições. Se você pegar os rituais, seja, na verdade, a quadrilha, seja o boi, seja os pássaros, seja, por exemplo, os casamentos na roça, seja as... A quadrilha... A fogueira. Você passar a fogueira, que é uma coisa fantástica, claro, que tem entrado em Jesus hoje, você sempre percebe o quê? Uma relação do ser humano com o outro. E uma relação de respeito, de carinho, e mais ainda, é um equilíbrio, cultura e natureza, importante, a relação do homem com o animal, do homem com o rio, do homem com a floresta, e isso tem um dado que é fantástico, que é trazer à tona a forma como essas populações do passado pensavam a sua relação com a Terra e com o Cosmo, no sentido de um equilíbrio, vivendo esse mundo de um desequilíbrio ecológico tremendo, eu acho que essas manifestações trazem exemplos também importantes para a gente pensar essas relações mais humanizadoras. Eu achei muito interessante esse fato que você disse que é um momento de congregar, quer dizer, envolve a comunidade, envolve a família, envolve as pessoas, quer dizer, são manifestações que nascem, que se proliferam, que crescem, que se desenvolvem, a partir desse estar junto, de criar relacionamento, É, porque é uma mistura, né, de pessoas, né, cabeças diferentes, mas valoriza todo mundo aí, fica todo mundo junto. Quais são os principais desafios para manter, já que nós estamos quase o programa, aquilo que... Ah, verdade. Os principais desafios que vocês acham para levar para frente a importância da cultura, a importância dessas manifestações folclóricas, dessas manifestações que a gente está falando juninas. Só Deus mesmo, Deus Nossa Senhora para nos dar o espaço físico, o nosso desafio é esse, nós queremos espaço físico para poder divulgar mais o trabalho, entendeu? Porque os pássaros estão sempre sem espaço físico para se apresentar, quer dizer, ajuda, vem daqui, vem dali, Deus vai mandando e tal, a gente vai dando do nosso jeito. O problema é esse, os parafolclóricos, porque graças a Deus, né, possivelmente o Fruto do Pará, tem espaço, graças a Deus, mas o pássaro, os pássaros, não é só o pássaro da Irassema, os cordões e os pássaros precisam de espaço para voar, para voar melhor. Tem vários grupos arrastões. Tem, tem, exatamente. Então, o que falta para nós é isso. A mídia, graças a Deus, sempre que a gente chega perto, a mídia está lá para divulgar, porque sem a mídia, sem a divulgação, não há sucesso. E esse espaço quer ser justamente essa contribuição para a valorização da cultura. E a gente sempre teve essa porta aberta aqui, graças a Deus, porque precisa de divulgação, porque se não for divulgado o trabalho dos pássaros e dos cordões, quem é que vai ver e diz? É isso que a gente cobra sempre, quando chama a gente para reunião dos poderes aí, gente, o que adianta você fazer a programação se vocês não divulgam? É importante a divulgação. Tem que ter divulgação, porque antigamente não existia, mas era assim, os pássaros, o belém inteirinho, o povo sabia que junho, era aquele, então, guardava o dinheirinho e ia para lá. Não tinha, naquele tempo, não tinha televisão, não tinha nada, mas o povo ia. Hoje não, então a gente precisa da mídia e do espaço físico para os pássaros se apresentarem, não só os pássaros como os cordões. Eu penso que os desafios são muitos, mas uma das primeiras questões é a própria sociedade civil, é tomar cada vez mais pé da situação e lutar e se organizar e exigir dos poderes públicos maiores investimentos. Por outro lado, os poderes públicos precisam ampliar a sua noção do que é arte, do que é patrimônio, do que são manifestações e eu acho que injetar mais financiamento para que esses grupos de fato possam, na verdade, continuar recriando e trazendo à tona essas histórias para que a gente possa criar uma sociedade ou continuar numa sociedade em que as diferentes formas de expressão da sociedade possam de fato ser apresentadas. E abrindo também para as outras formas de manifestação que chegam, seja, na verdade, do diálogo intercultural do Pará com outras regiões do Brasil ou do mundo. Agora, um dado fundamental, as escolas, as universidades, elas precisam também não só desenvolver pesquisas, mas apoiar, inclusive, dar o retorno dessas pesquisas para esses lugares. E, na verdade, somar esforços nessa luta por maiores investimentos, por maior organização social. Eu penso que talvez isso seja um bom indicativo. Interessante. Eu queria aproveitar os momentos finais também. Talvez alguém esteja interessado, esteja acompanhando. Puxa vida, foi tão legal o Coneira Assemble, tem esses grupos. Como as pessoas podem entrar em contato ou convidar, já que nós estamos periando julgindo, a apresentação dos pássaros. O pássaro, você pode ligar 32-5-4-9-7-2-9 que é da Nazaré. Diz novamente porque deu tempo de pegar a caneta lá. Ah, tá. Anotou, pegou a caneta, o papel? Isso. 3-2-5-4-9-7-2-9. Eu dou o telefone da Nazaré porque ela tem mais tempo, quer dizer, não é que ela tenha tempo que ela também não tem, mas ela para mais. Com a Nazaré e a Nazaré diz o programa. Tanto do fruto do Pará quanto do pássaro. É só ligar. E se as pessoas quiserem assistir nesse mês de junho, onde é que vão se apresentar os pássaros? Sesc e Boulevard, dia 17, não paga nada. Ali fica ali em frente a Estação das Docas. E nós estamos dia 24 no auditório do museu, o Teatro do Museu, pela Fumel. Agora ainda falta a programação do Centur que ainda não saiu. e outras... Quer dizer, as pessoas devem ficar atentas. Ficarem atentas porque pode ter muita manifestação e a gente diz alguma coisa. Porque isso é muito importante, se a mídia não estiver divulgando o nosso trabalho, não só da Irassema, de todos os grupos também que merecem também ser aplaudidos. Porque, veja bem, nós temos o Tucano, temos o Ruxinol, temos o Sabiá, temos o Tão, são três Tentém, Mosqueira, Coraci e Guamá. Nós temos... Meu Deus, são tantos os grupos, são 23 grupos. Tem Coraci, tem Mosqueiro, tem Oteiro, e aqui o Centro. Então todos são unidos só esperando espaço, esperando espaço para se apresentarem. Ok. Obrigada. A Genô quer dizer uma palavra final para quem está nos acompanhando. Tenho certeza que as pessoas ficaram maravilhadas com a vivência que nós aqui passamos durante essa uma hora. O útil ao agradável. Deixa uma palavra final que você queira colocar em evidência sobre o tema que nós falamos hoje. primeiro eu quero agradecer a oportunidade e o convite. Eu não sou um especialista da área, estudo, mas existem outros intelectuais que de fato vivem, pesquisam e produzem na área, mas eu queria dizer que a temática ela é muito importante para que a gente possa refletir sobre a nossa história, a nossa cultura, o nosso patrimônio e também chamar a atenção das pessoas para que elas possam apoiar, incentivar e assistir porque eu acho que é dessa maneira que essas manifestações podem cada vez mais ser revigoradas, renovadas e fortalecidas. Com certeza. Está certo. Então mais uma vez, Irassema. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, tá? Que Deus esteja com vocês e comigo também, né? Com certeza. Obrigada. Sucesso nesse período, Juninho, né? Obrigada. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada também. Irassema, muito obrigado, Genô. Muito obrigado a você que nos acompanhou e obrigado pela audiência e pela preferência aqui do Diálogo Alberto e da TV Nazaré. Até o próximo programa. Um grande abraço.